Mulheres indecisas contam porque têm certeza de que não votam em Marçal. Tem isso, né? A rejeição de Marçal entre as mulheres. O Datafolha registrou isso. Ele ontem, no debate da Globo, já teve uma postura um pouco diferente, né? Porque ainda no debate do Uau Folha, teve aquela frase que pegou mal sobre mulheres inteligentes. O Nunes tem utilizado também um trecho de um vídeo em que ele fala sobre o tamanho do crânio das mulheres e tal. Enfim, a estratégia agressiva escolhida pelo Marçal para disputar a Prefeitura de São Paulo tem afastado o voto feminino. A maioria do eleitorado da cidade, mulheres, a maioria rejeita a violência incitada pelo candidato e muitas têm deixado de lado o nome do empresário na hora de escolher o voto. A Laila Nery ouviu, às vésperas da eleição, a Marina Dialuca, de 31 anos, ainda está indecisa, mas tem certeza. De uma coisa ela tem certeza. Sabe que não vai votar no Pablo Marçal porque diz que vê nele uma espécie de anticristo e tem calculado a decisão para tentar evitar uma possível ida do Marçal para o segundo turno. A mesma ideia foi ouvida ali pela Laila com a Cristina Dialuca, de 51 anos, que, assim como a filha, se recusa a votar com o Marçal. E, como elas, a maioria das mulheres ouvidas pelas pesquisas têm deixado de lado o nome de Marçal na hora de votar. Vou trazer o exemplo do Datafolha, que mostra que o Marçal é rejeitado por 59% das mulheres. Outras pesquisas também mostram a disparidade de gênero. Mais homens votariam. Tem essa intenção de voto no Marçal do que mulheres. O levantamento feito pela Real Time Big Data agora, às vésperas do episódio da cadeirada, durante o debate da cultura, foi lá em setembro ainda, apontou que 17% de mulheres estavam ali dispostas a... Aliás, compunham o eleitorado do Marçal. 17% eram mulheres. Tanto Marçal quanto Datena cresceram em rejeição após o episódio da cadeirada. E, ciente da rejeição entre mulheres, o Pablo Marçal já chegou a pedir dicas nas redes sociais sobre como conquistar o eleitorado feminino. Ele gravou um vídeo pedindo ajuda. Prometeu escolher os melhores conselhos. Seguidores recomendaram que ele usasse mais a imagem da vice dele, Antônia de Jesus, e da esposa dele, Carol Marçal. Não sei se a gente tem o vídeo da esposa do Marçal. Ele chamou a esposa dele, inclusive, no momento ali que ele estava na TV Globo, ainda ontem, para esse debate. Se eu não te ver agora, a gente mostra daqui a pouco. Vou te ouvir, Raquel, enquanto isso, sobre essa rejeição feminina em relação ao Pablo Marçal. Diego, você sabe que é interessante que a campanha do Boulos, ontem, nas pesquisas qualitativas, e acho que outras campanhas também devem ter feito mesmo. Eu ainda não tenho essa informação. Ela reúne um grupo de mulheres indecisas, de baixa renda, porque é o público que vai fazer a diferença nessa eleição, para poder ver qual que teria sido a impressão delas sobre o debate. E, de uma forma geral, o que se percebe é que as mulheres, principalmente aquelas que ainda estão indecisas em relação ao voto, elas têm pavor de agressividade, mas, ao mesmo tempo, elas não gostam quando perguntas ficam sem resposta. Então, por exemplo, aquele momento em que o Boulos mostra o exame toxicológico, em que ele tem que fazer o que no direito é absurdo, né? Que a contraprova, você provar que você não fez algo, então, provar que não usou drogas, isso é bem visto pelo eleitor. Você não deixar perguntas sem resposta. Como ali no final do debate, o prefeito Ricardo Nunes também vai, finalmente fala ali do BO, do boletim de ocorrência feito pela esposa dele, diz que não teve nenhuma agressão física. É a primeira vez que ele responde de uma maneira muito assertiva. Então, essa mulher, ela tem muito essa característica. Ela está preocupada com os problemas mais práticos da vida dela e da vida da família, com os problemas que atingem ela na cidade. Ela não gosta de gente que esteja inversa, que deixa perguntas sem respostas, que deixa coisas no ar, mas ela também não tolera a agressividade. Então, é essa agressividade do Pablo Massal que realmente é muito ruim para essa mulher. E muitas vezes, essa agressividade dele vem junto com o machismo. Então, piora ainda mais a situação, né? Então, a gente vê que a rejeição dele já passou dos 50% e ela é maior entre as mulheres. E o Massal, quando percebeu isso, começou a fazer um esforço durante a campanha para tentar reverter isso. Então, indicou secretárias mulheres, fazia a Tênus para a Tabata Amaral, pediu perdão a ela, depois quis dizer que ela podia ser secretária dele, uma posição submista, mas tentando exaltar as qualidades dela, levou a mulher dele para o debate, está fazendo uma série de posts nas redes sociais com a Carol Massal. Mas tudo isso soa um pouco falso. E aí não convence o eleitorado feminino. Vamos ver esse momento, então, que eu destaquei há pouco, e a Raquel mencionou também, a presença do Massal, acompanhado da esposa dele na TV Globo, para o debate. Fico feliz da minha esposa vir no último debate, com a Carolina, mãe dos nossos quatro filhos. Ela que é a minha namorada e a única, né? A namorada que eu tive e casei com ela. Obrigado por você ter vindo. Sacamoto, esse discurso ele já repetiu algumas vezes, né? Que a esposa dele foi a primeira e única namorada dele, mãe dos filhos dele. E uma esposa, a esposa dele, salvo engano, Raquel, se estiver enganado, você me corrige. Ela vende cursos sobre submissão, uma imagem mais também tem, submissão aos homens, né? Que as mulheres devem ser submissas ao marido. Ela ministra aulas nesse sentido também, Sacamoto. A Raquel quer comentar antes, Raquel? Não, pode seguir, Léo, depois eu complemento. O interessante nessa história inteira do Marçal, né? Chega a ser até um pouco constrangedor. Eu não estou falando só dele, não. É como qualquer político, na verdade, quando coloca, utiliza mulheres, na verdade, como instrumento de argumentação. E não como parceiras da política, mas como instrumento de argumentação. Olha, minha primeira namorada. Olha, é a pessoa mãe dos meus quatro filhos. Olha, minha parceira. Isso é uma novidade. O que o Marçal está fazendo é feito na política, na esquerda e na direita, né? Ou seja, coloca as mulheres como objetos para justificar determinado processo. E não necessariamente como aquelas que fazem parte, que coordenam campanhas e tudo isso mais. Ah, mas ele tem uma vice. Tá, mas a vice é super... Tipo, a posição, a ação e toda a função que foi dada à campanha dele, a vice pela campanha dele, foi super lateral até agora. A gente não vê ela participando desse comitê. A gente vê sempre ele acompanhado de assessores homens, assim, e não a vice no meio. Então, qual que é a função que ela faz parte? Uma função simplesmente de narrativa, né? Ou qual que é o poder que ela tem nas escolhas e nas definições com relação ao próprio Pablo Marçal? Então, é uma situação bastante constrangedora, né? Mas como colocou a Raquel, o Marçal tem a rejeição do Marçal tem sido puxada pela rejeição do público feminino, né? As mulheres têm uma ojeriza maior e nós, homens, nossa formação idiota, estúpida e machista, né? Não estou generalizando, mas estou dizendo que é bastante gente, né? E da qual o caldo machista, da qual o nome excluo, né? Sou homem, fui criado nesse caldo. Eu sei, estou falando com lugar de fala, né? A gente, muitos de nós, na verdade, tem... Brilham os olhos com um comportamento agressivo, violento, essas tratoradas que o Marçal faz, assim, nos debates, né? Isso aumentou em muitos. Vai pegar a intenção de voto dele entre homens, é claro que aumenta bastante, aumentou em muito, né? Enquanto isso, diminuiu das mulheres. Agora, a questão é que diminuiu tanto das mulheres que isso levou ele a acender ao sinal amarelo, porque você não... Você pode até passar para o segundo turno uma rejeição do jeito que ele tem. E se ele passa para o segundo turno, você não precisa de 50% dos votos. Você precisa estar em segundo lugar. Agora, você não ganha uma eleição com aquele tamanho de rejeição, a menos que ele mude. E aí que tá. Esse é o ponto. O Marçal, passando para o segundo turno, vai ter que operar uma ação de rebranding, de greenwash, do nome que vocês queiram dar, mas de mudança de marca. Porque é o seguinte, a marca que ele impôs até agora foi uma. Ele vai ter que dar essa... impor uma mudança de marca, porque é São Paulo. A gente está falando de São Paulo, a gente não está falando de Brasil. Brasil já elegeu o Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro falando tudo o que falou em 2018. Ele acabou eleito presidente. O Marçal está em São Paulo. São Paulo é uma cidade ainda, por mais que tenha uma base conservadora forte, é uma cidade ainda com bastante, com um pensamento progressista também relevante. principalmente no que diz respeito ao direito das mulheres, no que diz respeito das conquistas das mulheres. Então, para o Pablo Marçal, passando para o segundo turno, ele vai ter que fazer uma boa lavagem de marca para que as pessoas esqueçam tudo aquilo que ele fez e tentar se colocar de uma forma diferente. O primeiro a metade do debate da Globo, ele estava mais mansinho. O Boulos tira ele do sério, ele entra numa destemperada, e isso, na verdade, foi para o Boulos, a minha avaliação foi positivo. Porque aí o que acontece? Todo mundo acaba vendo o que o Marçal fala, como o Marçal age, como o Marçal fez nos outros debates. Porque aí o Marçal deu aquela descompensada. Falou grosseria, a Cláudia senta lá para a Tabata, são coisas que pegam mal com o público feminino. Aquele comportamento dele acabou sendo explosivo. Muita gente ficou assustada com essa mudança de comportamento do papo. o Marçal. E só para terminar, Diego, só para ter uns números aqui interessantes, porque muita gente, na verdade, fala, pô, mas por que o pessoal se preocupa tanto com o debate da Globo? A gente não sabe ainda qual é o potencial de mudança de ação, mas a Globo, as informações preliminares eram que deu 17 pontos de audiência média com picos de 21 pontos. Para vocês terem ideia do que é isso, da Record, foi 7,4 pontos de média, pico de 8, SBT, 4 de média, Rede TV, 2 pontos, Cultura, que foi a da cadeirada, 1 ponto com 1,1, Band, 3 de média com 4,1 no pico. Então é o seguinte, você vai pegar o da Globo, somando todos os outros, você não chega na audiência da Globo. Então é uma coisa que as pessoas se preocuparam. É por isso que no começo ele quis mostrar aquela imagem para as famílias, para as mulheres, olha, calmo, cordato, aí o Boulos deu aquela futucada e ele deu aquela explodida e aí o Boulos trouxe, inclusive, aquela expressão bíblica do lobo em pele de cordeiro. Verdade, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o debate da Globo. Raquel, quer complementar? Não, essa questão que o Leo está falando do machismo e da violência, ela é tão impressionante no nosso país e você vê como que ela atuou nessa campanha. Se por um lado assusta as mulheres e aumenta a rejeição, por outro lado ela deu o tom entre o público que vota, que decide entre Nunes e Marçal. Os episódios do soco e da cadeirada, eles tiveram um efeito contrário do que o senso comum poderia imaginar. Por exemplo, quando o Datena dá a cadeirada em Pablo Marçal, o Marçal foi atingido ali na costela e ele larga o debate e vai para o hospital, depois ele até se aproveita da situação, faz uma cena ali na ambulância, ele mesmo admite que fez a cena, a gente conseguiu um vídeo dele admitindo isso, mas enfim, ele foi para o hospital, preferiu abandonar o debate, sentiu dor e tal. O efeito foi positivo para o Datena, o Marçal vinha provocando ele, atiçou ele muito, mas quem deu a cadeirada e fez a violência física foi o Datena e as pesquisas captaram isso, os trackings. O Datena deu ali algum foligozinho na campanha, o Marçal deu uma estagnada e isso ajudou na curva de ascensão do Nunes. já agora, mais recentemente, quando o assessor do Marçal que faz os vídeos para ele dá um soco no rosto do marqueteiro do Nunes, do Duda Lima, e a equipe jurídica do Duda Lima pede uma medida protetiva contra o assessor do Marçal, ficou ruim para o prefeito e foi um dos motivos junto com o apoio desses bolsonaristas que fez o prefeito Ricardo Nunes cair um pouco nas intenções de voto, está tudo dentro da margem de erro, tá, gente? assim, também me cuidava um pouco com isso, mas fez ele cair nas intenções de voto e o Marçal voltar a subir e a avaliação que eu ouvi era o seguinte, não se perde medida protetiva entre homens. Então, pensa bem o tamanho do buraco que a gente vive no Brasil em relação ao machismo, mas foi esse o efeito. Um passa por menos valente, por menos corajoso e episódios de violência que jamais deveriam acontecer numa eleição num processo democrático dão um efeito contrário, né? Agora, para corroborar o que a Raquel está falando, Diego, basta a gente ver na campanha, numa das campanhas com o ex-governador João Doria, quando surgiram aqueles vídeos que o governo João Doria afirma que era um deepfake em que havia a imagem dele participava de uma suruba, uma série de mulheres nuas, que ele fala que foi uma deepfake, muita gente fala, nossa, isso vai criar problemas para ele, imagina, isso gerou uma atração, uma atração, não uma atração, uma atração muito forte junto ao eleitorado masculino e que antes o Doria vivia sendo criticado que ele não era aspas, homem suficiente, etc., e aquilo mudou a percepção de uma parte do eleitorado masculino sobre ele. Então, concordo com a Raquel, isso é engraçado, o que a gente pensa, a gente faz a análise com o gabarito do bom senso, só que não necessariamente isso acaba entrando junto ao senso popular, principalmente o contrassenso masculino, esse nosso contrassenso machista.